Olha, o momento do cinema a gente tem que ver com esses olhos aqui. São 19 bilhões que o cinema injeta na economia do país. Isso aqui é um cálculo por baixo, porque nas estatísticas e nos relatórios internacionais da praça, o cinema hoje está injetando perto de 60 bilhões na economia do país. O ponto de vista do cinema tem que ser visto sob dois aspectos. Como foi a agricultura? A agricultura, o governo do PT criou o Ministério da Agricultura para cuidar do agronegócio, ou seja, da agroindústria. E o Ministério do Desenvolvimento Agrícola para cuidar da agricultura familiar. Ambos estão bombando. É um sucesso, um dos grandes sucessos do governo do PT, esse modelo da agricultura. Isso tem que ser exatamente isso que tem que ser feito no campo da cultura. Tem a indústria cultural e tem o desenvolvimento cultural. O PT já inventou o modelo correto para a agricultura, adapta esse modelo para a cultura.